O quê? Apartamento com piscina e até 100% financiado? É isso mesmo! Chegou o Parque Castelo de Torino da MRV! E trazendo só novidade boa para você! Além da ótima localização no bairro Coronel Antonino, do lazer completo e de toda a modernidade das novas linhas de produtos MRV, seu AP é até 100% financiado! E mais, com renda familiar de apenas R$ 1.700, já dá pra comprar! E o governo ajuda com a D-21.000 MRV 4004-9000! E o governo ajuda com a D-21.000 MRV 4004-9000!